Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Beleza, preciso de comida Nossa, essa aqui não tem muita comida A gente tá em falta Mas enfim Ah, galera, eu acho que tá aqui a munição A munição daquela arma que eu falei com vocês De 125 balas É, velho, eu tinha achado que não tinha ela Mas eu tenho, galera Não, na verdade eu tava desconfiando que eu tinha, né Acho que ela tá aqui, ó Beleza, galera, a gente pode recarregar ela Mano Olha só isso, galera Caraca, velho 125 balas, galera Só que esse troço faz uma barulheira do caramba Então eu vou deixar ela guardada aqui Ou não, velho Ou então eu vou deixar ela comigo, galera Ela vai ser uma das minhas armas principais, né Nossa, velho Eu tô andando com quatro armas no corpo, galera Uma nas minhas costas, que é a sniper Essa metralhadora sinistrona Uma pistola Que isso aí é, Magno, mano Que isso, velho Tô ostentando Mas enfim, vamos vir aqui pra fora De boa E já liberar o espaço ali, galera Nossa, preciso também de Alguma coisa pra bater nos zumbis, né Porque eu tô ligado que eles vão me atacar Pegar essa espada mesmo E isso aí, galera Deixa essa porta aqui, né Que eles podem entrar, sei lá Vai que eles aprendem a pular ali Vou atacar esse zumbi Ai, meu Deus Nossa, que susto, velho Vem por trás, desgraçado Só não me infecta Só não me infecta Só não me infecta Só não me infecta, desgraçado Só não me infecta Só não me infecta Vai ter medo com isso aqui Tá quase quebrando mesmo Beleza E é isso, galera A gente pode aproveitar e comer, né Essas carnes podres Sou doido, galera Come carne podre mesmo Sou vida louca Calma, deixa eu beber isso aqui Jogar fora Comer isso aqui também Beleza Outra carne podre Pra manter nossa vida Sempre cheia, né E é isso aí, mano Vou bater nele agora Nossa, agora quebrou Nossa, matei o zumbi na mãozinha Também tinha dado vários hits nele Meu Deus O zumbi fica chegando em mim, velho Tá, agora eu vou tirar isso aqui logo, galera Porque senão esses zumbis Não vão deixar eu Fazer nada aqui, né E é isso, mano Tirar essas areias daqui Beleza Acho que eu vou ter que tirar mais embaixo, galera Tirar mais aqui Pra poder colocar as terras De boa Beleza Cuidado pro zumbi não chegar aqui na gente, né De boa Vou precisar de cobblestone também E eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer Isso aqui já Vou colocar essas terras aqui já, né Beleza Eu precisava de mais terra normal, galera Eu acho que eu vou ali pegar mais Pra colocar aqui, né Porque ali tem bastante E é isso, né Já pode matar os zumbis aqui de boa Meu Deus do céu Beleza Matamos Pegamos as carnes deles Agora a gente pega essa aí Coisa daqui Nossa Cuidado com os zumbis A gente também tem que fazer as coisas de blando dos zumbis, velho Que doido Nossa Não fica me dando hit, cara Você vai acabar me infectando Meu Deus do céu Vou pegar as carnes Toda aqui Enquanto não tem plantação Come carne podre É nóis Beleza Acho que esse tanto que tem aqui Vai ser o suficiente já Pra colocar ali E a gente já vai ficar safe já, né, galera E é isso aí, mano Acho que Já dá esse aqui já Esse tanto Tanto de dirt aqui já É isso aí, galerinha Olha aí, seu zumbizão Eu vou matar esse zumbi no tiro, galera Tô com vontade de dar tiro Tô com vontade de dar um pouquinho de tiro, velho Essa arminha aqui Eu tenho bastante munição dela mesmo Calma aí Deixa eu matar esse zumbi aqui agora Sai, caraca O combo que eu dei nesse zumbi, velho Nossa, velho Mano, você morre já Você morre Beleza O tempo todo que você fica aparecendo Isso é desgraçado Nossa, velho Beleza, matei Mais outra aqui Esse zumbi não vai deixar fazer nada Absolutamente nada, galera Tem que fazer as coisas rápidas aqui Porque Eles vão deixar fazer nada aqui, não, velho Tô vendo já Nossa, eu coloquei a terra ainda errada Filho do céu Vou fazer bem grande a plantação Pra já ficar safe E ó, a gente tira aqui Acho que até aqui tá bom, galera Acho que já vai dar muito pãozinho pra nós, né Então eu vou colocar a terra aqui Ao redor Beleza Beleza, agora a gente vem aqui Tira isso aqui Agora a gente vai ter que fazer o seguinte A gente vai ter que pegar bastante cobblestone Pra fazer os muros ali, né, mano E abrir essa parte aqui também, né Beleza Então eu vou entrar aqui Vou ver se tem cobblestone pra fazer isso Se eu não tiver Eu vou ter que pegar mesmo, né É isso aí, galera Deixa eu ver se eu tenho aqui Eu tenho bastante gravel, galera Só que eu não quero gravel, né Quero cobblestone Nossa, velho Gravel eu tenho muita Mas será que eu tenho cobblestone? Hum, acho que eu não vou ter, hein Manos do céu Acho que lá embaixo não tem muita também, galera Nossa, velho Vou ter que fazer o seguinte Vou ter que minerar um pouco lá embaixo, galera Um pouquinho de cobblestone aqui de boa Pra gente já fazer umas paradas, né Acho que eu vou fazer o seguinte, galera Acho que eu vou minerar aqui, ó Vou abrir um espaço aqui É bom que eu abro um espaço pra colocar mais alguma coisa Pra, né Sei lá, a gente pode colocar um espaço aqui pra Colocar um baú Ou sei lá Um quarto secreto Algo do tipo assim E é isso, né Beleza Vou pegar pelo menos um pack aqui Acho que um pack já vai dar pra fazer Parada lá de boa, galera Ou não, né Sei lá Posso dar azar e não conseguir Futuramente eu vou fazer Um esqueminha melhor, galera Na nossa base Vai ficar bem melhor, né Beleza Tem até carvão, velho Achei de ter carvão aqui, galera Vai ajudar a gente já, né E é isso, mano Já peguei um pack aqui de cobblestone Só que eu vou pegar só mais um pouquinho Só pra, né Só pra não dizer que não pegou Isso aí, galera Só mais um pouquinho, né Só pra sobrar É melhor sobrar do que faltar É auditado, né Beleza Eu só peguei quanto? Já peguei 20 Vou completar 30, vai Só pra não dizer que não completou 30 Ah, galera Já tô ficando cansado já Ah, chega, chega Pegamos 30 Caraca, velho Pegamos 30 certinho, galera Na hora que eu cansei de pegar, velho Mas enfim Vamos subir de volta A nossa barra de fome já tá descendo Nossa, velho Não é vantagem nenhuma, galera A gente ficar comendo carne podre, velho Nossa barra de fome só desce, velho Não enche quase nada Tá, mas enfim Vamos lá pra fora Vamos continuar comendo carne podre, né Por enquanto mesmo Fazer o quê? Nossa, velho Eu ia dar tiro no zumbi Pra... Pra nossa arma, galera Deixa eu comer isso aqui Agora eu voltar lá pra fora Acho que eu vou fazer a... Não, vou fazer a verdura agora, não Porque vai que entra um monte de zumbi na minha base Primeiro eu vou fechar aqui E é nóis Nossa, velho tanto Meu Deus Caraca, velho Sai, sai Sai, desgraçado Sai, sai Nossa, velho Sai, beleza Nossa Sai, beleza Morre, desgraçado Beleza, morreu Agora foi o seguinte Vou colocar esse bloco aqui Beleza Beleza Acho que esse tanto de altura já tá bom Só pra, né Só pra não dizer que não... Calma aí Beleza Acho que essa altura tá boa, galera Ou não, né Sei lá Deve ter alto demais Ou baixo demais Mas fazer o que, né Vamos colocando aqui Vamos fazer uma tapazinha aqui Pra já ficar safe Beleza, galera Essa tapazinha aqui já tá boa já, né Agora a gente abre esse aqui Pega bastante de dirt que sobrou A gente tapa essa outra parte aqui também, né De boa Beleza Nossa, velho Tá vindo outro zumbi aqui, galera Nossa, velho Olha a minha barra de fome, galera Meu Deus do céu, velho Caraca Que doido, mano Nossa, eu comi mais uma carne Beleza Come outra Pra deixar nossa barra de fome sempre cheia, né Beleza Vou até beber uma água também Pra nossa barra de sede ficar cheia também Foi pro 100% E é isso, mano Vamos colocar mais esse aqui, né Beleza Tá vendo, galera A gente precisou de mais de um pack, velho Nossa Que engraçado Morre Beleza, morreu Agora vamos colocar mais aqui Beleza Fechou, galera Conseguimos já Agora só a gente fazer a abertura aqui, né Nossa, velho Quebrei a apitação sem querer Que bosta que eu fiz, galera A gente faz o seguinte A gente vem aqui Faz outro buraco aqui bem no meio Acho que aqui tá bom É, não tá no meio, mas Acho que tá bom, né Porque aqui basicamente não tem muito meio Ou então não Vou colocar aqui Porque aqui fica mais bonitinho Aqui, ó Coloca essa terra aqui Agora é só a gente pegar um balde Pegar água ali na nossa fonte finita E colocar bem ali no meio Pra poder nascer as paradas, né, mano Deixa eu ver se tem um balde aqui no meu baú ainda Será que tá no de baixo aqui, mano? Não sei Pode tá lá no de lá de baixo Só que eu não vou Ah, velho Eu vou craftar mais, velho Tô prisa de ir lá embaixo Ver se tem ou não, mano Só a gente vir aqui Nosso crafting table aqui rapidinho Beleza Ou talvez possa ter dentro desse baú Eu não tô enxergando, né Mas enfim Tem bastante ferro Então não fazia falta, não Beleza A gente vem aqui Agora eu vou pegar a enxada também, galera A enxada e o semente Aqui de boa Cadê a semente? Aqui tem uma... Não, isso aqui não Tem uma seed aqui A enxada tá lá embaixo Lá embaixo não Lá em cima Pode vir aqui Já pegar ela de boa Cadê a nossa enxada? Aqui a enxada E as seed também Tão aqui Beleza Agora foi o seguinte Já que escureceu Eu vou dormir Porque senão os... Os minérios não vão começar a nascer, né? E é isso, galera Boa noite Beleza Já levantamos aqui Agora a gente vai lá pra baixo Aqui de boa Beleza Eu fiz uma... MLG aqui rapidão Agora a gente vai tirando isso aqui Tá ligado Chegando assim de boa Beleza Beleza Acho que agora já vai começar... Se espalhar, galera Só colocar essas seeds aqui agora, né? De boa A gente vai espalhando Pra nascer bastante plantação aqui pra nós, mano Acho que eu vou colocar umas tochas aqui também, galera Pra... Pra nascer mais rápido também Tá ligado? E é isso, mano Esse é o esquema Beleza Fechou aqui Fechou aqui Beleza Só faltou um pouquinho aqui, mas... Pra fazer tanta falta não, galera A gente pode pegar aqui, ó Desse aqui Colocar aqui Aqui Beleza Pegar mais desse aqui, ó Aqui, aqui Aqui, aqui Beleza Só faltou um pouquinho aqui, mas... Né? A gente vai precisar tanto Agora eu vou vir aqui Ver se tem tocha Ver se tem aqui no baú de cima Tá bem Cadê as tochas? Velho, de vez em quando tem tocha nesse baú Eu não tô enxergando, galera Só que o que? Eu vou fazer mais aqui Pegar madeira Nossa, aqui não tem madeira aqui, velho Bom, então eu não tô enxergando a madeira também Deixa eu ver se tem aqui embaixo Ah, será que não tem mais madeira não, galera? Caraca, galera Acho que não tem madeira, velho Se tiver, só tem lá no baú de baixo, velho Calma aí Deixa eu olhar direitinho aqui em cima Devo ter sim, velho Não é possível É, pessoal Parece que não Se eu tiver Tá lá embaixo Ou em uma dessas bag, né? Dessa mochila minha E foi isso aí, galera Vou enxergar esse vídeo por aqui, tá? Pra ele não ficar tão longo Se vocês estiverem curtindo essa série Já peço que deixe aquele like Se inscreva no canal Se ainda não for inscrito Nesse episódio aqui Como se puderam ver A gente conseguiu fazer A... Estender a plantação, né? De boa E é isso aí, galera No próximo episódio Eu vou dar um jeito Nessa escada ali, né? Naquela escada ali de baixo Que vai pra baixo de caverna Eu queria dar um jeito Nesse episódio Só que não vai dar tempo, galera Vai ficar muito longo Se eu for fazer isso, né? E é isso aí, manos Muito obrigado por ter assistido o vídeo E até a próxima Valeu Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!